Tem um grupinho perto da tua casa, preste muito atenção, tome cuidado, Deus tá mandando lhe avisar. Este grupo é feito por duas mulheres que moram na tua rua. Escuta com atenção essa revelação, que tá chegando pra você num sábado, dia 13 de maio, é muito forte. Eu tô arrepiado com esse nível de revelação, porque Deus tá me mostrando duas mulheres. Uma está totalmente tomada pelo espírito da inveja, e a outra pelo espírito da fofoca. Só que escuta com muita atenção, porque Deus não erra. Aqui nos comentários já digita o teu nome, que eu quero orar por você. Aproveite e digite o nome das pessoas que você ama, que eu quero orar pela tua família. Dê o coraçãozinho pra fortalecer, e o mimo pra impulsionar e me siga, pra que eu cuide da tua vida espiritual. Só escuta, porque Deus tá me mostrando uma pessoa que entrou nesse vídeo. Essa pessoa tem sofrido retalhos no mundo espiritual e não sabe por quê. Já percebeu que de uns dias pra cá, você tem passado mal aleatoriamente no teu dia. Tu tá sentindo mal estar, tem tido dor de cabeça, tem as coisas da tua casa que tá quebrando. Você percebeu? Só escuta. Deus não erra, Deus não brinca. Já compartilhou, curtiu e me seguiu? Então escuta com atenção, porque Deus tá me mostrando essas duas mulheres que fazem um grupo. Um grupinho na tua rua, e elas não gostam de você. Só escuta com atenção. Porque quando você passa, uma olha pra outra e fala, comenta. Ah lá, eles estão totalmente incomodados. Elas, as duas, estão totalmente cheias de espíritos malignos, carregados, e estão lançando palavras negativas sobre a tua vida quando você passa. Só que Deus tá dizendo que vai te justificar. Olha, escuta com muita atenção. Não queira reagir, não queira se justificar. Porque contra os escolhidos de Deus, contra os ungidos de Deus, não vale inveja nem encantamento. Eu tô vendo Deus dando um basta nessa história, porque elas queriam ter o que tu tem. Queriam se relacionar com quem tu se relaciona. É muito forte esse nível de revelação. Mas Deus, na minha boca, tá dizendo que não vai permitir que esse espírito maligno destrua a tua casa. Porque o Senhor me mostra nitidamente. Uma conversando com a outra. Quando você passa, elas apontam. Uma com inveja, a outra com espírito de falsidade. Mas Deus está repreendendo agora, em nome de Jesus. Esses dois espíritos malignos. É muito forte esse nível de revelação. O Senhor está agora indo na tua frente, ó glória. Abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos. Elas estão tocando, mexendo na ungida do Senhor. E na minha boca, Deus está dizendo que a situação não vai ficar desse jeito. O Senhor vai te honrar muito mais. E eles terão que aplaudir e glorificar o nome do nosso Deus. Pois sobre a tua vida, sobre a tua casa, não vale encantamento. E saberão, olha, escuta isso. E saberão que você é escolhida de Deus. Se prepare para prosperar mais ainda. E cuidado, não fale com ninguém, não comente com ninguém. Não abra o seu projeto, os seus sonhos, o seu coração para ninguém. Porque nem todo mundo que está perto de você, próximo de você, que sorri para você, quer o teu bem. Tem pessoas que são falsas, esperando o momento para te atingir.